Oi, pessoal! Eu sou o Denis Crepaldi, sou o host do Denis Talk Show, e eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre o que é o canal, para vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram, seguindo a gente. Bem, o Denis Talk Show é um programa de entrevistas, onde eu converso com todo tipo de pessoa, falando sobre todo tipo de assunto. O meu intuito com esse canal é para ajudar você que está aprendendo inglês, que quer praticar mais, o listening. Nós temos sempre legendas em inglês e português, então é para todos os níveis. Nós temos dois vídeos semanais, sendo eles o Off the Record e a entrevista completa. No Off the Record, vocês podem ver cenas engraçadas e um pequeno spoiler dos temas abordados na entrevista completa, que sempre é postada dois dias depois. Todas as nossas entrevistas são com temas muito relevantes e interessantes. Se você quer ser o nosso próximo convidado ou convidada, mande uma mensagem no Instagram, deixe nos comentários aqui do YouTube ou mande um e-mail para denistalkshow.gmail.com. Vai ser uma honra de entrevistar aqui no canal. Futuramente teremos muitos outros quadros, milhares de convidados diferentes, para todos os gostos. Não percam! E não se esqueça de compartilhar o canal youtube.com.br denistalkshow e também a nossa página no Instagram, instagram.com.br denistalkshow. Não esqueça também de se inscrever no canal e tem um sininho aqui que você pode clicar e receber notificações de todos os vídeos, todas as postagens do Denistalkshow. Conto com vocês, galera! Bem, eu sou o Denistropaldi e eu te vejo mais tarde, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri